Na favela do pó é ele que manda 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 Ela tá tarada, ela tá foquenta Faz novinha ela já tá crazy E tá novinha foquenta Tá querendo tomar leite Tá tarada na onda do black Mega em braço tá dona Naquele pico ela senta gostoso Vai piranha ela tá na onda É na pica que ela monta Com a xereca Fa xereca Fanta Vem na pica que ela monta Com a xereca Pronta Vem na pica que ela monta Com a xereca Pronta Vem na pica que ela monta Com o pinto de doido aninho Doida pra se revelar Letamente criminosas Sem vergonha pra transar Letamente criminosas Sem vergonha pra transar Tá mentindo com a sua família Doida pra ficar na onda Baile dos doze começou Já tem piranha pra caralho A tropa já tá no pico É louco pra tacar o aço Então vem na pica Tua puta não vai pecar G4 que vai ser baforadão Que nois vai te chocar o saco Então vem na pica Tua puta não vai pecar Tua puta não vai pecar G4 que vai ser baforadão Que nois vai te chocar o saco Tua puta não vai pecar G4 que vai ser baforadão Que nois vai te chocar o saco Aumenta o som dessa porra Que não vai queimar não Tá regulando caralho DJ Eduardo é foda DJ Eduardo é foda DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda Ela tá tarada Ela tá foguenta Faz novinha Ela já tá quiz E tá novinha Foguenta Tá querendo tomar leite Tá tarada na onda do black Mega em braço tá dona Naquele pico ela senta gostoso Vai piranha ela tá na onda É na pica que ela bota É na pica que ela bota Caxereca 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 Sem vergonha pra transar, juntamente criminosa sem vergonha pra transar Na mentira com a sua família, doida pra ficar na onda A língua doce começou, já tem piranha pra caralho A tropa já tá no pico, eu louco pra tacar o aço Então vem na pica, tua puta, não vai ficar de equator Que vai ser baforadão que nóis vai te socar o saco Então vem na pica, tua puta, não vai ficar de equator Que vai ser baforadão que nóis vai te socar o saco Então vem na pica, tua puta, não vai ficar de equator Que vai ser baforadão que nóis vai te socar o saco Aumenta o som dessa porra que não vai curar não, tá reculando o caralho